Fala meu povo do Youtube, meus inscritos, como vocês estão? Ó, como vocês já podem ver, eu tô aqui na cozinha da mansão. É isso mesmo, e cozinha é comida. Hoje é o vlog mais delicioso que eu vou fazer. Na verdade, eu não sei se vai ficar muito bom, porque hoje o vlog é vou tentar fazer um milkshake com um ingrediente nada normal para um milkshake. Bacon, como vocês já viram na descrição, né? É um milkshake de bacon. É isso mesmo, será que vai combinar? Será que vai ficar gostoso? Eu não sei. Eu vou sair distribuindo depois esse milkshake para a casa inteira avaliar. E eu não vou contar qual é o ingrediente especial que eu usei para fazer esse milkshake. Eu já vi alguém fazendo e me falaram que é muito bom. Mas eu só acredito vendo. Então hoje eu vou chamar aqui a minha super hiper mega sustenta. Oi, gente. Para me ajudar a fazer esse milkshake. Mas antes de vocês já verem qualquer coisa, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber sempre notificações dos meus próximos vídeos, me segue, segue a gente lá no Instagram, porque lá a gente posta muita coisa legal, né? Muita coisa legal. Fora aqui do YouTube, lá também está muito bom. Tem muitos bastidores de tudo. Você vai ser o primeiro a saber antes de um vídeo vir para o YouTube. Isso mesmo. E Laysa, você gosta de bacon? Eu amo bacon. Hum, que bom. Você gosta de sorvete? Eu amo sorvete. E bacon com sorvete? Hum, eu amo. Mas hoje eu vou te surpreender. Eu vou te mostrar como é gostoso o milkshake de bacon. Lamento que eu sou alimentada. Você tá... Vamos colocar agora nosso avental, porque se vocês acompanham o canal LR, nós somos as cozinheiras do canal LR. E agora a gente vai se preparar e roda a vinha, editor. Já estamos devidamente prontas aqui, trajadas. E eu vou mostrar os ingredientes especiais para esse vlog. Vai ter um chantilizinho. Eu acho que você ama chantilizinho. Eu acho que você ama chantilizinho, gente. Eu acho que você ama chantilizinho, gente. O ingrediente especial, bacon. Ó, dá uma chifungada aqui, ó. Ai, amiga. Que rio, eu amo bacon. Bem com comida com tudo. Agora com sorvete eu já não sei, né? Vai ser uma experiência nova. É, hoje você vai saber. Eu vou pegar o sorvete, hein? Vai lá. Aqui o sorvetinho é sorvetinho de creme, que tem que ser um sorvete neutro. Leite. Leite. E um palhaço para fazer graça para vocês enquanto a gente faz o vlog, né? Vou pegar aqui os bacons e vou fritar. Esse daqui é bom que já vem cortado, não preciso cortar. E eu tenho que deixar eles bem fritinhos. Foca aqui que imagem linda, maravilhosa. Duas horas depois. Voltamos com os bancos fritinhos e crocantes. O cheiro está muito bom. Está muito bom. E vamos começar então com o sorvete. É duas colheres de sorvete muito generosa. É, Maria? Muito generosa. Isso daqui é generoso para você? Não, acho que não. Não, falta muito mais. Eu colocaria o bacon aqui dentro. Do sorvete. Não posso colocar o chantilly? Não, chantilly é por último. Eu vou colocar esse tanto aqui de leite. E por último, cinco fatias de bacon. Bacon à vida. Você está de bacon à vida? Eu sou. De bacon à vida. Olha só os bequinhos aqui. Que delícia, gente. Agora vamos mexer. Eu vou. Eu vou colocar mais sorvete. Ai, tem um cheiro de chocolate. Está com um cheiro de chocolate. Não é chocolate de fumo. Não, não cheira. Não? Não, é cheiro de sorvete de creme. Deu um copo certinho. Você quer um canudo frio? Quero. Então coloca o chantilly. Vai. Vai? Vai. Isso. Que lindo. Maria Louca do chantilly. Para enfeitar, eu vou fazer uma farofinha de bacon. E colocar um aqui, ó. Deixa eu tirar uma foto com o Instagram. Ficou lindo. Que se você seguir o Instagram. Olha que lindo. Meu, eu achei que ficou lindo. Eu vou tirar a foto e vou mostrar a foto aqui. Eu vou pegar os canudinhos agora para a gente experimentar. Vamos. Eu vou experimentar primeiro. Eu acho que esse sorvete de creme é muito forte. É muito forte? Eu não gosto desse sorvete. Nossa, você está viva. Eu não morreu. Estou vendo a gente aqui. É. Eu gostei. Dá uma nota. Ah, 7. 7. É uma mistura de sabores exóticos. E eu esperava mais. Vamos dar um canudinho agora para os outros participantes aqui da mansão. Ó, para ver o que eles vão achar. E lá vamos nós. Eu vou levar os canudinhos para as outras pessoas provarem o milkshake e dar a nota também, né? Esse milkshake é um tanto diferente. Não, é para espanhar o milkshake. Então, mas aqui também faz parte do milkshake. Não faz? Esse é o enfeite. Não estraga no enfeite. Eu vou de... Não tem branco. Ah, eu gosto de roxo. Eu gosto de roxo. Se eu sou de bom doce, eu não vou ter caganeira. O dor de barriga está galhante aí. Não é ruim não, né? É bom. Nossa, salgado e doce. Hum, salgado. Bem salgado mesmo. Diferente. Gostei, gostei. Gostou? Pode deixar aqui comigo. Agora, experimenta esse daqui, ó. Experimenta. Ah, queria um grandão. Não. Isso só ajuda. Eu já estou vendo. Experimenta. Que gostoso. Bacon com chantilly. Delicioso, né? Eu sei se você quiser deixar assim pro resto dos integrantes, tudo tem no seu templo. Obrigada. Gostou? Dá uma nota. Tô provado. Dez. No! Vou agora oferecer para o senhor Vitor. Oi, Vitinho. Beleza? Bom. Beleza, cara? Tá preparado? É o quê? Milkshake. Hum. Escolhe uma cor. Eu quero verde, né? O que que tem aí? Você quer falar dos ingredientes? Bacon. Você tá de bacon a vida? Eu tô. Olha que é mais cruz. Ah, porque lá o pão tá mais gostoso? Não. Dá só nota. Você gosta de bacon? Não. Não, é salgado, né? Meio salgadinho. Não? Não gostou? Zero? Hum. Salgado, né? É, gente. Pelo visto, só quem tem gosto exótico vai gostar desse milkshake. Você tem gosto exótico, Maria? Ô, mas ó. Dá uma mordida aqui nesse bacon. Ah, não. Não quero, não. É salgado. É bom? É bom? É muito... Experimenta. Você gosta de chantilly? Hum-hum. Você não gosta de chantilly? Ah, então você vai gostar de uma bota. É muito sódio, né? Beleza. É. Ficou 50% a 50%. A Liza desempata, a Liza. Sim ou não? Sim. Sim? Então, ganhou. Tá gostoso. Assim, não é o melhor milkshake, mas ficou top. Eu gostei. E um chantilly com bacon. Gente, que delícia. Eu me surpreendi com isso, hein? Mas eu fico por aqui. Deixe aí nos comentários se você teria coragem de provar esse milkshake. E peraí, deixa aqui a minha auxiliar. Quem tem que me ajudar aqui? Vem aqui, auxiliar. Sim. É isso aí, né? É isso aí. Gostou. Gostou. Tá provado. Vou te levar para mais aventuras gastronômicas aqui com a Maria. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.